Classificação livre. Está começando mais um 15 Minutos diretamente na MTV Brasileira. É um prazer falar pra vocês. Eu sou o Marcelo Adnice, o meu querido irmão Quiabo. É isso aí, mas tamo aí esperando a nossa vez aí. Vamos aqui a um e-mail abrindo o nosso programa do Carlos Antônio, do Rio de Janeiro, aqui do Rio. O Carlos Antônio diz o seguinte, imita, por favor, o pessoal do CQC, veja bem. Por exemplo, o Marco Luque, o Marco Luque, falando sobre o quê? Vamos lá. Quem sabe isso aí? Fala um assunto. O assunto é a vida. A vida. Eu acho que a vida é coisas loucas, a vida é coisa louca, que pra gente tá, a vida não dá mais. É, as vidas, né, tá? As vidas que muitas vezes eu tava andando lá na rua, e aí eu vim aqui, a vida, tanto faz as vidas das pessoas, que, é, tem uns mini nights, tem uns barbecueses, tem uns mini nights da vida das pessoas. Tá aí, vamos agora, aqui ó, tem uma coisa linda, cada coisa linda, tá aqui. Rapaz, olha que talento esse menino, olha o desenho que o Tales fez pra gente, muito bonito, né? Tem as detalhes do balinho. Você que está vendo pela internet, dá pausa e brinca de jogo dos sete erros. Você que não está na internet, chora, porque você não pode dar pausa na sua televisão ainda. Né, um dia você poderá. Entra no blog, também estará lá. É, tá lá no maldito blog, lá que vai tá lá também, né? Bendito blog. Bruna Saraiva, Vitória Espírito Santo, olha que capixaba. Ela diz o seguinte, imite um cara que fala, fala e não fala nada, porque me irrita muito. Ô Bruna, vou falar, vou seguir, Bruna. Bruna, veja bem, se você, né, vem e, né, faz esse, quer dizer, aí não dá. Mas assim, se realmente você achar que você tem que, né, ir, aí vai tudo, porque, veja bem, olha só, quando você, por exemplo, você tá aí. Porque, pô, bicho, eu acho que, irmão, ou tá ou não tá. Porque, ou você tá, ou você, entendeu? Entendeu? Agora, enfim, eu não entendi nada do que você falou. Tá bom, ótimo. Agora, em meio da Judite Falcão, de Maceió, Alagoas. Adnê, é verdade que o seu nome do meio é França? Marcelo França, Adnê, se for, faça um programa em homenagem à França. Então, vamos ter que fazer um programa em homenagem à França. Ah, Gema Pelle, Felipe... Ih, Gema Pelle, Marcelo, realmente é um... Agora, que bom que o meu sobrenome do meio é França, né, cara? É. O nome do meio é França, porque tem poucas pessoas que têm sobrenome de país, né? Tipo, o Ivo Holanda, ou, né, o Luiz França também, o Diogo Portugal, né, o Davi Brasil. Marquinho África, né? Marquinho África, é também, porque o Celso Russomano, conhece o Celso Russomano? É muito maneiro, porque o Celso Russomano é o seguinte. É isso aí, o Russomano. E também o Orestes Suécia, que também é outro cara que tem aí sobrenome de país. Agora, essa piada foi fraca, o alarme suou. Realmente aqui, a piada foi fraca. Agora, imagina se os países, se tivesse outro país como o sobrenome, Marcelo, Noruega, Adnet, Marcelo, Sri Lanka, Adnet, teríamos que fazer um programa sobre Sri Lanka. Ia ser um problema. É verdade, é verdade. Marcelo, Argentina, Adnet, aí não ia dar, não ia ter condição. Agora, você sabe que a coisa mais maravilhosa do mundo é ser criança na França, né? Fala, mamã, posso não tomar banho hoje? Pode, meu filho. Pode não tomar banho hoje, amanhã, a semana toda, quanto você quiser, não me interessa. Fê dá à vontade. Por isso que eles têm os melhores perfumes do mundo, porque eles não tomam banho. Agora, esse ano é o ano da França no Brasil. E daí? Como é que... Eu acho que vou botar uma boina e sair tocando música ruim por aí, comendo queijo com vinho, né? E todo mundo vai falar francês agora e eles vão ouvir Sudkensburg. Talvez, talvez isso também, né? Agora, os franceses odeiam os americanos, né, cara? Eles odeiam os americanos. Então, aqui, nesse programa aqui, em homenagem à França, a gente vai fazer o Joel Santana falando francês, e não em inglês, que já ficou batido, né? Para se quem já é mapele o Joel. E se já é mapele o Joel, já tem que... Ah, sei... Que fê a la chose. Porque eles... É a lot of chose for you to do. Perce? E quase... E também isso é uma expressão que eu adoro. É aquela expressão sair à francesa, né? Que é sair sem se despedir, né? Ah, acabou. Oh, je suis de l'arrivée, de ce que ça vient de l'arrivée, de la situation que... Volta aqui, rapaz. Tem que apresentar o programa, rapaz. Você tá louco? Você vê que é puro se esse programa fosse um programa na França, né? Agora, eu vou perguntar pra você, né? O Brasil foi descoberto por Portugal. Falamos português. Fazemos umas burrices. Agora, eu vou falar pra vocês. Como seria se a França tivesse descoberto o Brasil? Hum? Se o Brasil fosse descoberto pela França... A democracia seria diferente. Nós falaríamos francês e nossos vinhos e queijos seriam de melhor qualidade. É momento de oferecer, beber do vinho... Ah, se o Brasil fosse descoberto pela França... Todo mundo muito peludo, sem tomar banho. Brincadeira, francesa, brincadeira. O Brasil não seria o país que é hoje, né? Com toda essa miscigenação... Seria um país com características europeias. Uma eterna gripe, assim. Virou, esbifar, francesa. Colonização mesmo muda... Mudaria bastante, né? Os governantes. Porque acho que o povo seria mais educado também. Olha, a educação eu acho que não muda muito não. Porque a gente não vive lá, só que a gente vive aqui. E ia ser a mesma merda. É, rapaz. Sabe o que eu gosto da França? É o French Kiss. All right. Com a gatinha ali. Eu acho que não teria nenhuma diferença muito na sotaque do brasileiro. Acho que falharíamos todos assim. E faríamos música ruim também. E leríamos mais livros, né? Agora eu fico pensando o seguinte. Como a gente fala... Ah, reforma ortográfica não mudou nada. Agora, como um cedilha pode fazer diferença? França, país do romantismo, dos casais apaixonados, da Torre Eiffel, Franca, a cidade dos calçados no interior de São Paulo. Quer dizer, você vê que a diferença é grande, né? Ou um casal rico, que o casal rico vai pra Paris. Eles chegam em Paris de boina, de echarpe. E o casal pobre vai pro Pará. Tomando açaí, né? Inclusive lá em Franca eu tenho um filho lá que queria mandar um abraço. Beijo, filho, viu? Opa, legal, né? É, legal. Realmente, um sapato, muito bom. Agora, você sabe que o ciclismo é o esporte mais famoso na França, mais popular na França, né? Imagina o Galvão Bueno narrando. Vem você, amigo da França. Olha que pedalada, que linda, que maravilha, amigo. Ah, você torcedor do Bordeaux, faça a sua festa. Agite a sua baguete. Derrube sua bastilha. Leia um livro, pinte um quadro. É, amigo. Come um queijo fedorento. Você, amigo da França. É, amigo. Bata no americano, ignore alguém que lhe peça informação em inglês. É por aí, não é? Pois é. Agora, esse primeiro bloco, também tem o seguinte. Esse primeiro bloco, ele vai acabar a francesa.